Em relação à semana já tivemos a analisar os últimos jogos que tivemos, mas agora é aprender com o erro e estamos a crescer e é o mais importante agora. A verdade é que a época é longa e ainda reserva muitos jogos para a equipa B. E antes de irmos analisar o próximo adversário, temos de salientar a atitude destes jovens jogadores em cada treino realizado na Academia Sporting. Como estamos neste clube, temos que ter sempre o trabalho e o profissionalismo todos os dias, seja diário, seja no jogo, tem que ser sempre assim. O discurso que nenhum jogo é fácil assenta que nem uma luva nesta Liga 3, porque efetivamente todos os encontros são testes de fogo para os leões. Em casa, no estádio Oralipreira, o Sporting recebe a União de Leiria, um histórico que divide a liderança da Série B com Torriense e Real Sport Club. É a equipa que está em primeiro lugar, mas nós não vemos isso, vemos jogo a jogo e estamos prontos para bater de frente com o lance. Nós estamos mais preocupados com o nosso crescimento e cada adversário é um adversário, claro que fazemos já análise durante a semana, por isso estamos mais preocupados já com o nosso crescimento.